A candidatura para deputado estadual, ela é uma realidade ou o senhor ainda só está planejando ou vai passar esse mandato e depois talvez do outro o senhor seja candidato a deputado estadual? Essa pergunta é pesada. Eu fiz um compromisso com a comunidade, eu pedi para mim ganhar a eleição, a comunidade me reelegeu, a comunidade me reelegeu para mim ser prefeito. Lógico que tem o PMDB, tem o PL, tem o próprio Max, tem vários outros partidos que vêm nos convidando para fazer parte das eleições de 22. Mas o meu projeto em 22 não vai estar concluso, então eu acho muito fraco da minha parte e eu não concluí o meu mandato. Lá em 26, se for da permissão de Deus, a vontade dos eleitores, o povo vê os nossos dois mandatos e achar que somos merecedores de uma cadeira na Assembleia, vamos estar disputando. Se não, a gente põe um ponto final na nossa vida política, vamos cuidar de casa, de pai, de mãe, de filho, de neto. Mas quem sabe? Estamos trabalhando. Eu tenho certeza que temos muitos projetos para melhorar o nosso estado. Bom dia, bom dia. Tchau.